Fala aí galera, vamos continuar aqui com nossa missão de ir lá e pichar. Bom, temos aqui, temos que desbloquear aquela área ali e fazer o hacking aqui pra poder, sei lá, ter acesso. Cadê? De onde que eu posso ter acesso? Trabalho do Drone. Drone ativado. Será que ele não pula? Também é meio alto pra ele pular. O que vai fazer, cara? O bagulho tá bem ali. O quadricóptero não faz. Olha aí, o quadricóptero não faz esse trabalho, é inútil. Vamos ver aqui um jeito de entrar aqui, de acessar essa área. Não tem lugar pra fazer isso. Tá, já que não tem lugar, vamos procurar alguma coisa pra controlar. Deve ter. Bom, também não tem. Como é que vai fazer, cara? Como que vai ser? Pô, a missão ali. Caraca, que merda, mano. Muito alto pra ele pular também. Como é que eu vou fazer isso? Que merda, cara. Tem duas... Dois jeitos de passar por aqui. Não tem dois jeitos nada, um jeito só. Só que não tem como. E ele não se arrasteja. Ah, que burrice em mim. Ah. Tem uma... Muita burrice em mim, galera. Tudo muito aí, mas... Às vezes eu sou meio burro. Não penso a tempo. Às vezes o pensamento certo vem depois. Que nem o caso disso aqui. O pensamento vem depois. Isso aí. Agora a porta não tá liberada pra nós aí. Rapaz, eu tenho um problema zero com você. Opa. Agora vamos... Opa. Beleza. Garra acionada. Vamos pichar aqui. Daqui a gente já... Vê aí pra onde a gente vai. Ficou maneiro. Beleza. Vamos ver aonde tá os próximos. Bom, os próximos estão bem longe. Viagem rápida aqui. Ainda bem que tem essa parada de viagem rápida. A gente vem pra cá. E... GG. Tá bem que ele carrega rápido também. Vaxbox. Videogame muito bom. Confiável. Recomendo. Excelente game. Apesar das suas limitações. Ele é muito bom. Bom. Aqui... Eu dei mole, cara. Eu... Depois que eu percebi isso. E tipo assim... A maioria dos jogos... Tipo GTA. Você joga. E... Você vai fazendo as missão que aparecem. aqui nesse jogo. Aqui nesse jogo tem esse aplicativo aqui. A... Da DedSec. Aí você vai fazendo o que tá pedindo aqui. E isso daí... Vai aparecer mais missões aí pra fazer. Com certeza. Vou ver... Aonde já tá a missão principal pra gente fazer. Missão principal. Tá. Vamos fazer essa daqui primeiro. Depois a gente procura fazer a missão principal. Depois a gente procura fazer a missão principal. O carro aqui é muito bom de andar. Deixa lá. Não. A geladeira. Não. 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 Vai. O carro aqui é estourou o carro todo. Caraca. Nove um. Diga a sua emergência. Precisamos da policia aqui depressa. Precisamos da policia aqui depressa. Queria hackear o telefone dele O cara morreu atropelado ali Simplesmente isso Sai daqui Fazendo barulho Ah, essa daqui vai ser fácil também Ah, que merda Ah, que merda Beleza, como é que a gente... Ah, morremos, mas... Beleza Beleza Só uma paradinha fácil aqui, beleza, tá, agora como, 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 como arrumar outro jeito é, um quebra-cabeça atrás do outro, galera a parada tá bem aqui aquele hot do ar vamos lançar o nosso drone aqui ah, eu pensei que não tinha conexão beleza continua subindo beleza muito fácil trazer essa parada pra cá vamos ver se dá pra pular daqui pra lá deu tá bom, agora é quase que ele vai quase que ele vai beleza, agora sim agora estamos tranquilos 10 sec e é isso aí a gente trabalha assim precisão e rapidez isso aí, galera fala aí, galera bom, vamos continuar aqui nossa jogada missão principal agora a gente vai dar uma variada ultimamente tenho feito só a missão secundária cadê missão principal vamos na sede e a gente vai botar a noodle pra mamar vamos lá agora caraca deixa eu pegar essa pabulha aqui a parada tá ali ah, porque eu não posso aqui é para abrir como é que eu vou hackear bloqueio por chave de acesso tá o drone faz isso vai 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 cadê o drone vai Ah, eu esqueci que ele não Deixa eu ver se só dele chegar perto ele hackeia Se não, vamos logo pra missão Caraca, esse drone de coisa é uma miséria Pô, o bagulho não faz nada Deixa eu ver se tem uma atualização pra ele Deixa eu ver se ele vai lá de novo Caraca Não tinha hackeado isso já? Beleza, cadê ela? Tem um monte de merda doida embaixo da superfície Você sabe disso, senão não estaria aqui, né? É bem por aí Bom, com você aqui fazendo seguidores baixarem o nosso app E dar público com tudo isso Seria bom começar a ver que merda tá acontecendo Falar com o cara da mágica Tá Tá faltando um Agora sim Vamos lá pegar Nuddle Aê, T-Bone Eu tô pronto, cara Eu tô na pilha, sério Modo... T-Bone Antivado Então, cara, como é que a gente ataca a Blue? Que foi? Segura tua onda aí Esse cara aqui é do At-Dog Zoom, pô Vocês vão ter que trabalhar pra chegar na Blue Mesmo com a minha ajuda Uma coisa boa, pelo menos tem uma certa interação entre o At-Dogs 1 e o At-Dogs 2 Gostei Pelo menos eles não desprezaram totalmente a história do jogo Do primeiro jogo da série Eu acho que vai acontecer agora no At-Dogs Legend Vocês vão desprezar o 1 e o 2 Que nem fizeram com o tempo Desprezaram ele Eu acho que fizeram também no At-Dogs no T-Division 2 Desprezaram o primeiro Aí fizeram o primeiro em cima do segundo Uma DLC Único ruim dos jogos da Ubisoft Que eles mostram muito e sai nada Isso daí é a única coisa ruim Os jogos deles são Na trailer, na CG, é muito bom, mas Na prática São um bando de merda É possível que eles só conseguem fazer esses gráficos assim Cara, os jogos da Ubisoft, há muito tempo já O gráfico não... Desde 2014, cara Os gráficos dos jogos deles não são muito bons, não Não tem uma boa qualidade gráfica já há muito tempo Infelizmente Então vamos lá E aí E aí E aí E aí Vou pegar no SUV mesmo, carro sob demanda Vem lá no TBT 7000 mesmo Tem um buraco ali Vem com que se arrastou pra fora da saquete Vem com que se arrastou Vem com que se arrastou Vem comprar roupa? O carro tá pra cá Pera aí, vamos comprar Trocar de roupa O óculos Tirar essa boina Caraca, o ônibus tá longe O carro O carro tá no mesmo lugar Que a gente deixou, então vamos lá pegar ele Se der o carro da gangue, pode ir Bom demais, beleza irmão Deixa eu falar uma coisa logo de cara Me desculpe por qualquer coisa que você vá ver A partir de agora Tá brincando, eu tô vendo pela primeira vez O seu alter ego, Horatio Carlin Programador corporativo Porque eu tenho a impressão de que isso foi uma má ideia De boa Vou pegar leve com você Ah, roubar ônibus Vamos hackear ônibus Aí, senta aí Eu já entendi, cara Saquei, só Qual é GPS Eu sei onde ele fica Sim, mas sim Peguei você Beleza Complete a linha do ônibus Como é que muda a câmera aqui? Oi, como vai? Oi, bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Opa, como vai? Ótimo, Guelho Tudo bom? Oi Caraca Ô, Rachel É você o primeirão no ônibus? Fazer o quê? Eu sou um funcionário feliz Então, tomar aqueles sucos mudou a minha vida Eu me sinto mais leve, a mente aberta Sinto muito informar Mas os sucos não servem pra nada Você nunca provou meu suco É sério O melhor é a polpa Ela é a parte saudável Fazer suco tira tudo isso Você acaba bebendo só açúcar Fazer vitamina é que é a boa Tá pra encher de fruta, verdura, super comidas Super comidas? É, tipo goji, rodimaca, essas coisas boas Você tem... Ok, então É, tipo goji, rodimaca, essas coisas boas Você tem muito o que aprender Sabe que não tem pesquisa séria sobre super comidas, né? Bem, são comidas saudáveis, não dá pra discutir Sim, mas o goji berry é tão super comida quanto a uva É coisa de marketing Feita pra atrair consumidores Sem ofensa Que situação Sabe, Marcos, tem dias que eu queria estar lá fora Fazendo o que você faz E tem dias como hoje Valeu, mano Tô quase engasgando com tanta pretensão aqui E eu pensei que trabalhar na plume era ruim Caraca Esses carros aqui na... Pô, é engraçado Parece que não acelera muito Ó, ó o freio Super freio Chegamos? Eu acho Acho que não, hein O motorista de ônibus empolgado Essa galera aqui já tem uma qualidade ruim Enfim Sim, e a comida me deu ânsia de vômito Eu prefiro ficar com fome da próxima vez Esse novo restaurante japonês não presta O shoyu é tão sem graça Meu maquimono de atum O que ele tá fazendo? Isso é errado Enfim Meu maquimono de atum tá ruim? Eu moro pela diversão Não se preocupe, vai ficar tudo bem Mas então Meu maquimono de atum tá ruim, horror Nossa, cara Isso é a pior coisa da vida Jura? Eu consigo pensar em coisas piores Beleza Será que é hackeando todo mundo? Aí, Rachel, cara Que medo, mano Fala aí, o que foi? Ninguém se parece com a gente Ah, cara Bem-vindo ao Silicon Valley Aí Como se chama um negro cercado por um monte de gente branca? Como? Senhor presidente Aí, se virem a gente juntos Vão pensar que a gente tá armando Nós estamos Cara, eu me sinto tão exposto Então, bem-vindo ao meu mundo Só tem mais três negros trabalhando aqui Dois homens e uma mulher Tem uma lista de e-mails só nossa Que dureza Olha só Você tá lutando pelo que vale a pena Mudando a cara das corporações no vale Você só sabe o que é vida corporativa Depois de ser o único irmão na reunião E ter que representar toda a raça negra Meu Deus Se eu ganhasse um centavo Pra cada vez que alguém me elogia Por... Saber falar bem Então, cadê os servidores? Não ficam aqui Eles todos ficam no subsolo do prédio do Noodle Maps Você precisa de uma autorização especial Pra entrar lá Os gerentes no andar de cima Podem resolver isso É só repetir o que você fez No ônibus naquela vez E tá tudo certo Vamos pra cozinha Eu preciso me reabastecer Pra aguentar o dia Beleza Vamos começar lá na cozinha Não, tô de boa Ah, pega aí Experimenta uma romaçã É uma delícia Você é tão legal Muito obrigado Ok, beleza Corlina Brody Dia importante hoje, né? Tô empolgadaço e você Sabe, você podia dizer pra gente O que você tá aprontando Onde ter procurado Com quem tá falando Só tô tentando tomar o meu café, seu peta O que disse? Tomando café Tá certo, então Eu tenho certeza Que você vai ser mais Franco com o RH Aproveita o café Cuidado aí Tu é novo aqui? É Trouxo Eu ia adorar Acaba com a vida dele Eu não aguento mais Esse filho da puta Oi, Becky Senhores Ele tem me vigiado Desde o dia que eu cheguei aqui E agora tá me ameaçando Com essa porra de ar Cara, hackeia ele Ferra ele Com essa porra de ar Eu não sei Troca Você tem ideia de quanto tempo Eu passaria na cadeia? Se eu entrar na fazenda de servidores Eu posso apagar a porra toda Relaxa, a gente vai cuidar disso Ninguém vai pra cadeia A gente se fala Beleza? Certo Qual é o plano pra chegar na fazenda de servidores do Nudel? A melhor opção é o elevador da área de manutenção No segundo andar do Nudel Maps Mas cuidado, hein? A segurança é pesada Nem eu tenho acesso Tranquilo Qual é o que eu vou hackear, cara? Tá ficando Do lado de fora Infelizmente a câmera tá do lado de fora É só uma pique, hein? Onde eu passo Eu pego um pouco de dinheiro Nossa Perfeito Geral O setor concluída Meus sistemas estão em operação ideal Muita sorte Tem uma câmera ali dentro Não tem Sintetizar e integrar o futuro É o negócio da Nudel Não trabalhamos com mudança Nós somos a mudança Em nível macro, micro e molecular Bosta O que é? Meu rostinho lindo não tá mais funcionando como antes É chocante Você vai precisar de uma ideia de acesso de alto nível Ou arrumar outro caminho É uma conexão com quem realmente somos Todos nós Desenvolvedores Designers E usuários Estamos conectados por um propósito E compartilhamos o mesmo objetivo Beleza Beleza Pode ter que voltar lá Tentar pegar lá Se eu marcar Posso pegar o valor na entrada E aplicar Mais da metade de nossa energia Tem de fontes renováveis Isso é rápido Tem e de Vamos lá. Caramba! Pô, tá bem sim uma mala. Subiu lá logo, rápido. Tá bom. Se você conseguiu a ID dela, deve poder simplesmente entrar. Oi. Apenas um instante do seu tempo, por favor. Apenas um instante do seu tempo, por favor. Sua seleção foi aleatória. Tá enchendo de guarda ali. Isso é bom, porque ele vai sair da onde a gente vai, pra ir pra ali ver. Tá enchendo de guarda. Apenas um instante do seu tempo. Elevadores. Rach, eles vão pra sala do servidor? Sim, mas não com você. Reconhecimento facial. Muito avançado. Em vez disso, vá pra área de acesso de manutenção. Como planejamos, lembra? Beleza. Beleza, beleza. 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 É o que eu quero lá. É o que eu quero lá. Beleza, beleza. 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 É o que eu quero lá. Beleza. Bocê. Um instante do seu tempo. Um instante. A casa chegou a minha previdência Então eu vou lutar mesmo Eu não vou pagar Caraca, que firmeada Bati no cara sem querer Vamos encontrar esse cara O que você ouviu isso? Eu podia jurar O SC, tenho ordens pra prender você Controle, comunicamos que um possível alvo ou alvos foram relatados próximos à sua localização Caraca, deu ruim Que merda Tem que esperar agora Bom, vamos lá terminar, galera Vamos lá Isso é uma merda Vem pra cá Tirar esses pelassacos daqui Botar eles pra dormir 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 Ok, me fala que eu não ouvi tiros E me fala que não foi você quem começou Calma, parceiro Sério, mano, vai devagar, sem pressão Fica calma, gente, eu tô quase no poço do elevador Merda, tem que hackear mais alguma coisa E aí E aí E aí Invasão de perigo Isso aí E agora, agora Tem que subir ou descer, parceiro Aí, mano, cheguei no elevador O Rachel? Ele desapareceu Calma, vamos tentar achar ele Se espalhem para procurar, andem! É um beco sem saída Eu preciso do código do Rachel para entrar na fazenda de servidores Achou ele? Peguei o GPS dele, mas ele não responde Vou conectar você agora Oh, cacete Sempre odiei esses troços Meu Deus, que saco Tira a mão Beleza, só deixa Ele desliga sozinho É, talvez Você não sabe merda nenhuma Sobre mim, cara O quê? Você, você queria confessar? Confessar o quê? A gente se fala quando quiser confessar O cara é um doente Já chega, já chega Esse lugar é uma zona Tomara que os imbecis da TI façam alguma coisa Só faz direito da primeira vez Hum, eu te ajudei, ô palhaço. 43,778 44,778 44,778 45,778 A missão é bem longa, hein? As coisas estão instaladas bem firmes aqui. Caraca, olha a pica. Olha a pica, mano. Acabou. Olha, derrubamos tudo. Vai, o que eu estou procurando aqui? Merda, eu erravo. Não? Vai ser o último lá embaixo. Querem apostar quanto? Achei. Ah, tá, pensei. É, acesso físico. Já? Não botou nenhum pendrive? Pronto. Os dados do Noodle agora são do DedSec. Estou vazando daqui, mas o Rachel ainda está num aperto. Alguém pode ajudar? Nós temos acesso a todos os computadores do Noodle, inclusive o do Rachel e do tal do Brody. Estou quase resolvendo aqui. Bom, vamos ver. Beleza, pronto. Vamos ver como o Rachel está indo. Vamos ver. Vamos ver se ele aprendeu comigo. Sinto muito que tenha escolhido não cooperar conosco. Eu sugiro firmemente que o senhor busque um advogado. Sério? Vocês rastrearam minha digitação. Sei como é. Olha lá o safado. Sr. Carlin. Por favor, me desculpe. Parece que cometemos um erro terrível. Eu... Ah, mas que surpresa. Me desculpe. O senhor já pode ir. Que bom que finalmente entenderam. Opa, opa, opa. É um engano. Quer dizer... Sr. Guteio, sente-se agora. Opa, opa, opa. É um engano. Eu quero dizer que... Sente agora. Sente agora. Se ferrou, otário. Pronto. Rache, aquilo foi tenso. Tudo bem? Tudo ótimo comigo. Onde é que você está? Me encontra na frente, no ônibus da Nudel. Onde é que você está? Aí, estou em uma sala de refrigeração enorme. Alguma ideia de como eu saio daqui? Tá, deixa comigo. Tem um cano de escoamento nos fundos que deve te levar a um acesso exterior. Legal, valeu. Uhul! Que maneiro. Como assim conexão perdida, cara? Que maneiro é essa? Não é só meter o pé? Ah, deve ser o drone. Beleza. Eu queria tentar pegar aquilo ali, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar. Aí fica melhor. Pô, ainda é ali em cima. Deixa eu ver pra lá. É uma pena. Bom, a gente conseguiu fazer o hacking. A gente hackou os servidores e ainda a gente ajudou o nosso amigo. Oração. Peraí, como tá indo a transferência? Peraí, ele que tava faltando lá na... Peraí, aproveitando das informações do Nuddle. Derem acesso limitado ao Nuddle ou ao conteúdo deles. Sou super a favor da amizade. Mas certeza que essa merda tem dedo no Tussan. A Gloom e o Nuddle cooperando desse jeito? É uma descoberta e tanto, mas... Me dá um medo da porra. Ah, qual é? O Nuddle não é tão ruim. Aproveitem o Dan. Guardei uma cerveja pra mim, tá bom, Ranch? Agora eu tenho códigos pra... Rodificar. Aí. Valeu, cara. Obrigado pelo que fez por mim. Claro. Mas, tipo agora, dá pra você sair daqui? Tá deixando tudo bom. Isso aí. O quê? Aí, provou uma arrumação? Da hora, né? Aí, provou uma arrumação? Ainda tiramos o cara que te persegui. Você tem cara... De alguém com muita informação valiosa. Agora... Me conta tudo o que sabe do DedSec. Ah. Caraca. Isso aí. Missão cumprida, galera. Isso aí. Vamos lá. Até a próxima.